Olá, eu me chamo Josi, mãe do Arthur, 7 anos, autista a nível moderado. Eu estou cansada de leis que existem só em papéis. Eu estou cansada de ser invisível. Eu estou cansada de implorar por quase tudo. Eu estou exausta. E se fosse o seu filho? Oi, meu nome é Raiane, sou mãe do Benício, de 4 anos. Estou cansada da frase que meu filho não tem cara de autista. E se fosse o seu filho? Olá, sou mãe da Maria Clara, de 3 anos, autista. Estou cansada de sempre ouvir que minha filha não tem cara de autista. Da minha filha ter sido excluída da escola, porque a escola não estava preparada para atender ela. Estou cansada. E se fosse o seu filho? Olá, eu sou a Ana, sou mãe do Gabriel, autista de 7 anos. Estamos exaustos de aguardar na fila do SUS, de esperar um atendimento qualificado para os nossos filhos. O tempo é precioso para os autistas. Queremos respeito, queremos inclusão. E se fosse o seu filho? Oi, me chamo Edilane, sou mãe de autista, uma menina de 4 anos e tia também de autista. Estou fazendo este apelo para a sociedade acordar e lutar conosco. Nós existimos. Lutar pelo centro de referência de autismo. Olá, eu sou a Bruna, mãe do Thomas, autista, nível moderado, 5 anos. E o que nós queremos é menos preconceito, inclusão, empatia, respeito com nossos filhos e um centro de referência ao autismo na nossa cidade. E se fosse o seu filho? Olá, meu nome é Kete, eu sou mãe do Pedro Gabriel, ele é autista, de 6 anos, e o grau dele é moderado. Nós aqui em casa, nós estamos cansados de ouvir falar sobre o autismo somente uma vez no ano. Enquanto o resto do ano, a gente segue lutando sozinhos, por monitor, por terapia, pelos direitos que são amparados para eles por lei, mas que nunca são validados. Lutar contra o preconceito, enfim, lutar sozinha pelos nossos filhos. E se fosse o seu filho? Olá, eu me chamo Angela, sou mãe do Vinícius, autista do nível do Sport 1. A minha pergunta aqui é, até quando? Até quando as nossas escolas vão estar despreparadas para receber as nossas crianças?